Hoje o tema que me traz a essa tribuna é o tema das mulheres, da violência contra a mulher e dos últimos acontecimentos. Não é fácil ser mulher nessa sociedade. Os poucos anos de avanços e conquistas que nós tivemos não conseguem apagar a cultura machista, patriarcal e violenta que sempre envolveu a história das mulheres na humanidade, senadora Fátima. Somos cidadãs de segunda classe, extensão da propriedade do homem, incapacitadas de decidir. As mulheres sempre foram maltratadas e desrespeitadas ao longo da história. Apesar de mudanças significativas na legislação, de avanços importantes, de penalização de abusos, mas ainda o costume, a cultura, o comportamento de discriminação imperam. E não tem outra justificativa para explicar o que aconteceu ontem aqui no plenário dessa Casa, onde as mulheres, por duas vezes, tentaram ser ouvidas e colocar temas importantes, não para elas só, para a sociedade brasileira, para o plenário desse Senado, para o Congresso Nacional, e não conseguiram. Foram desrespeitadas, tratadas como invisíveis. Aliás, nós não existimos aqui nesse plenário no dia de ontem, apesar de trazermos temas de grande importância. A primeira tentativa que nós fizemos aqui foi com o movimento da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, liderada pela senadora Simone Tebbit, junto com as senadoras e deputadas. Nós queríamos entrar no plenário dessa Casa para ler aqui um manifesto contra a cultura do estupro e também para que as mulheres pudessem tirar, com suas faixas, cartazes, uma foto no plenário para sensibilizar os parlamentares e dizer que esse plenário, que esse Senado, está atento ao que está acontecendo na sociedade e que também se revolta com a violência que nós tivemos praticada no estupro coletivo do Rio de Janeiro ou do Piauí. Nós não pudemos entrar no plenário. Impediram que as mulheres representantes das entidades que estavam conosco, deputadas e senadoras, entrassem no plenário. E a justificativa é que nós estávamos com o megafone, não podia entrar com o megafone no plenário. E nós dissemos que nós não íamos entrar com o megafone. Mas o pior de tudo isso é que, enquanto a gente tentava sensibilizar o presidente Renan e os senadores para entrar no plenário e falar do tema do combate à cultura do estupro, os demais senadores continuavam fazendo discussões aqui que nada tinham a ver com o tema. Nenhum falou da situação que nos trazia ao plenário. Fizeram questões de ordem para falar sobre temas diversos que aconteceram nas comissões, discutiram recursos, não falaram. Não falaram. É impressionante. E nós ficamos aqui tentando falar e o presidente Renan não nos viu. A Abso também não nos viu. Bom, depois de muito tempo de nós ficarmos aqui em pé, falando sem microfone, enfim, decidiram que então as mulheres poderiam entrar no plenário. Mas já se passava uma hora, as representantes de entidade tinham ido embora. Quando nós pensamos que isso ia ser a violência máxima aqui, na discussão do projeto de lei da senadora Vanessa, que aumentou a pena, tipificou primeiro, tipificou, e aumentou a pena para estupro coletivo e também penalizou a divulgação de estupros pela internet. O que aconteceu? A senadora Simone, que é relatora da matéria, acabou de falar, fazer o seu pronunciamento. Nós estávamos inscritas para fazer o debate, senador Reguff. Aí o que acontece? Um senador do plenário, se não me engano, o senador Aécio Neves, pede a palavra para fazer uma saudação ao líder de governo, Aloysio Nunes, que tinha sido recém-indicado. Aí depois que ele fala, não falou nada do projeto, falou do Aloysio, outro senador também se inscreve para falar do Aloysio. Aí um terceiro senador se inscreve para falar do Aloysio. E nós estávamos com a pauta aqui, o debate aberto, com o projeto, que era importantíssimo, que era a resposta dessa casa à violência que tinha acontecido. Nós tínhamos que fazer uma questão de ordem, um pedido pela ordem, para que a gente retomasse a discussão do projeto. Pela segunda vez, nós ficamos invisíveis nesse plenário. Isso justifica a violência que nós temos na sociedade. Isso justifica os estupros coletivos, isso justifica a morte das mulheres. Porque se essa casa, que se pretende, com consciência mínima, que faz legislação tão avançada, como gosta de dizer, que o Senado avança tanto em termos legislativos, não consegue mudar a sua postura, não consegue ter respeito com as mulheres. Já concede, senadora. Não consegue ter respeito com as mulheres. É óbvio. Porque tem vários senadores e ela está falando um tempo de liderança. É óbvio. Com todo o respeito, é melhor que não tenhamos a parte, porque senão eu estou prejudicando a inscrição de vários colegas que estão me cobrando e não é sem razão que querem fazer uso da tribuna. A excelência fez uma parte agora. Eu peço só a compreensão dos colegas, Regina. Você é tão querida, mas eu peço a compreensão, porque outros se estenderam. Por gentileza, senadora. Então, só isso justifica o que nós vivemos na nossa sociedade. Ou seja, nós temos que ter leis avançadas, nós temos que ter normas avançadas, mas se nós não mudarmos o comportamento, não mudarmos a cultura, nós não vamos conseguir avançar. As conquistas das mulheres são muito recentes na nossa história. Elas datam de 70, 80 anos, não faz tendência histórica. Por isso que a gente ainda tem esse desrespeito. E por isso, quando a gente fala sobre direitos das mulheres, a necessidade de ter igualdade, de ter cotas, de ter, por exemplo, educação na perspectiva de gênero nas escolas, nós não somos entendidas. E dizem que nós estamos aqui querendo mais direito que os homens. E nós ainda temos que ouvir gracinhas de que os homens vão fazer um movimento para o seu empoderamento e para não perder direitos. Então, eu lamento que isso tudo esteja acontecendo e esteja acontecendo num momento da história do nosso país em que a democracia está sendo questionada, em que a primeira mulher a assumir a presidência da República é retirada através de um golpe institucional, com apoio desse Congresso, dessa Casa, desse Senado, o mesmo que nos desrespeitou ontem. E o faz não é por crime de responsabilidade, que, aliás, já ficou provado, por outros motivos, desde barrar a Operação Lava Jato, como também mudar totalmente um programa eleito pelas urnas. Mas também faz e tem coragem de fazer porque é mulher. E toda a depreciação que foi feita em relação à presidenta Dilma, as críticas que foram feitas foram sempre na perspectiva de gênero. Então, a gente lamenta muito, eu não podia deixar de vir a essa tribuna para fazer esse protesto e deixar registrado o que aconteceu aqui ontem. Fico com pena de não poder ceder a parte da senadora Regina, mas tenho certeza que na fala dela, ela vai também se referir a isso. Eu quero aqui deixar minha solidariedade para todas as deputadas que estiveram aqui conosco e também para as representantes de entidades. E para terminar, senhor presidente, eu não podia deixar de registrar dessa tribuna algo que eu considero uma aberração. Hoje, os jornais trazem uma matéria dizendo que a delação do sócio da OAS trava após ele inocentar o ex-presidente Lula. É isso mesmo. As negociações de acordo de delação de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, condenado a 16 anos de prisão, travaram por causa do modo como o empreiteiro narrou dois episódios envolvendo o ex-presidente Lula. Segundo Pinheiro, as obras que a OAS fez no apartamento triplex do Guarujá, que não é do Lula, que ele não ficou com esse apartamento, e no sítio de Atibaia, foram uma forma da empresa agradar Lula e não contrapartidas a algum benefício que o grupo tenha recebido. A versão é considerada pouco crível por procuradores. Na visão dos investigadores, Pinheiro busca preservar Lula com a sua narrativa. Isso é uma barbaridade, no mínimo. No mínimo, nós temos que chamar o Ministério Público aqui para poder explicar uma situação dessas. Qual é o valor que faz com que eles avaliem que isso não é crível? Quantas outras delações foram feitas sem nenhuma prova? Apenas a fala dos delatores e ficou crível. Como é que eles dizem que não é crível? Em que se baseiam isso? Eu não sei qual é a medida que o Senado da República tem, mas, sinceramente, nós estamos falando com autoridades que estão aqui decidindo a vida das pessoas e do país. No mínimo, tem que nos explicar aqui por que eles não querem fazer essa negociação porque o Lula não foi aqui, foi inocentado pelo presidente da OAS. Quando nas outras delações isso não acontece. Então, presidente, eu queria deixar registrado para mostrar que nós temos, sim, dois pesos e duas medidas na condução desse processo, ou pelo menos de parte deles. E eu acho que o Ministério Público deve uma explicação ao Congresso Nacional, à sociedade brasileira, como faz aqui uma avaliação que não tem nenhuma objetividade. Obrigada. Obrigada.